A rua da casa onde aconteceu o crime foi isolada pela polícia A imprensa teve que acompanhar de longe o trabalho feito pelos policiais e peritos A vítima é esta mulher, advogada de 43 anos, que também trabalha como motorista por aplicativo E foi justamente por conta deste segundo serviço que ela acabou pega pelos criminosos Eles solicitaram uma corrida no aplicativo e durante o trajeto a sequestraram Depois levaram ela para esta kitnet, no residencial Gameleira 2, em Rio Verde A gente acredita que de praxe os indivíduos estão fazendo o que? Utilizando esses veículos roubados como moeda de troca para conseguir drogas Então a gente acredita que o intuito deles seria esse O tempo todo colocando a arma, o cano da arma na testa dela, dando coronhada Ela estava o tempo todo amordaçada, mais de 20 horas sem comer, sem tomar banho, sempre sob a situação Aqui dentro ela passou quase 18 horas sendo ameaçada constantemente pelos criminosos Quase não há móveis aqui dentro, apenas essa cama, onde ficava a vítima São apenas dois cômodos, este aqui era o quarto, ficava a vítima e um dos criminosos vigiando ela E ali no outro cômodo ficavam outros dois criminosos, que faziam também a segurança do local Eles ficavam vigiando para saber a movimentação de vizinhos e até mesmo da polícia Mas foi justamente aqui dentro que os criminosos foram surpreendidos pela polícia E então houve o confronto No local foi recebido a tiro por três indivíduos que estavam armados Que estavam batendo a vítima, inclusive, receberam as equipes até a tiro Então não houve outra situação, não tinha outro comportamento da CPS Não revide a injusta agressão, onde baleou, alvejou os três indivíduos Os criminosos foram socorridos ainda com vida e levados à unidade de pronto atendimento de Rio Verde Mas eles não resistiram aos ferimentos e morreram logo após dar a entrada no hospital A vítima foi, graças a Deus, retirada dessa situação com vida, está com apenas alguns hematomas Mas o prejuízo psicológico dela, a gravidade psicológica dela é avançada Ela quase não consegue expressar Na kitnet foram apreendidos quatro revólveres e várias munições Para a perícia, o local pode ter sido alugado somente para a prática deste crime Com base nos vestidos encontrados, como por exemplo a ausência de mobílias A presença de diversos materiais descartáveis ao invés de prato, copo, de uso contínuo Podemos citar aqui, e a presença de número elevado de marmitas, biscoitos, etc, alimentos provisórios Que esse ambiente, ele não era de um convívio permanente Ou seja, ele pode ter sido preparado por um período provisório ou que iria se estender um pouco A polícia já sabe que além do trio, existe pelo menos mais uma pessoa envolvida A suspeita é de que este quarto criminoso esteja com o carro da vítima, que até agora não foi encontrado A polícia não descarta também a possibilidade deste outro envolvido ter fugido da cidade no carro